Quando eu cheguei aqui, nem falava assim pra dizer O mundo desabando em mim, não saiu pra mim Mas na hora da palavra, o milagre aconteceu aqui Eu sei que Jesus veio lá, Jesus veio lá em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, com a terra ferida Recebi uma voação, nossa, de nova vida Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, com a alma batida, com a alma batida Hoje, hoje eu mando na frente, meu querido Se tiver alguém aí que quer aceitar Jesus como Senhor